Esse som chama Vida, certo? Tá aí nas plataformas, quem quiser pode conferir Participação aí, maneiva Vou cantar meus cantos de uma nova vida E há tanta vida nos cantos da terra Vida, vida, vida Vejo no olhar das crianças, na lembrança Lá do norte a perseverança é dura a vida Tanto que eu vim da Bahia Lá deixei pedaços, histórias da minha vida G, mano G, registro germinho Tio, é um doce amargo, eu, meu destino Sonhei, como todo bom nordestino Em São Paulo é grande, as moedas é de monte Eu tô em V, 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 V Vim pra saber qual que é de Itapebi As ruas me ensinou a ser Meão de fé, na fé, vi De Dona Rocha pro Preitinho Gal, Jorge, Rigona, Jean Versos deixado, aqui é Vida, Bahia, São Paulo Tio, lembração antiga Vida, nasce uma flor bela no campo de guerra Vou cantar meus cantos de uma nova vida E há tanta vida nos cantos da terra Vida, vida, vida Nasce uma flor bela no campo de guerra Vou cantar meus cantos de uma nova vida E há tanta vida nos cantos da terra Vida, vida Vida é o céu, o mar, a natureza é vida Dormir, acordar, a chuva e o ar é vida O fogo, a água, o verde, os bicho é vida O sentido, o espaço, o universo é vida A constelação, os astros, o começo é vida A ciência, a curiosidade é vida A lua, o sol, o eclipse se chapando é vida A brisa, as rochas, as cachoeiras é vida A rede, o pescador, a pesca, a jangada é vida O amor na beira da praia, espera é vida A relação, a continuação é vida A trans, o beijo, o amor, o desejo é vida Cada linha, cada frase, cada rima escrita Saudades de alguém que a gente perde na vida Um adeus que marcou a hora da partida A lágrima que escorre no rosto, na despedida A busca de um novo horizonte, é vida Alguém volta, o amor retorna, é vida Um pedaço de chão, é vida É o show, certo, Joe? Vida, nasce uma flubela no campo de guerra Vou cantar meus cantos de uma nova vida Via tanta vida nos cantos da terra Vida, vida, vida Nasce uma flubela no campo de guerra Vou cantar meus cantos de uma nova vida Via tanta vida nos cantos da terra Vida, vida, vida Nasce uma flubela no campo de guerra Vou cantar meus cantos de uma nova vida E a fé da vida nos cantos da terra Vida, vida, vida Disparos disfarçados de palavras belas Atingem a madura de todos os dias Estilhaços espalhados nos tempos fielas Vida, vida, vida Com olhares de repulsa pinto minhas telas Vejo a naturalidade com que ferem vidas Pratico a caridade com os que não respeitam Vida, vida, vida Disparos disfarçados de palavras belas Atingem a madura de todos os dias Estilhaços espalhados nos tempos fielas Vida, vida, vida Com olhares de repulsa pinto minhas telas Vejo a naturalidade com que ferem vidas Pratico a caridade com os que não respeitam Vida, vida Nasce uma flor bela no campo de guerra Vou cantar meus cantos de uma nova vida E a tanta vida nos cantos da terra Vida, vida, vida Nasce uma flor bela no campo de guerra Vou cantar meus cantos de uma nova vida E a tanta vida nos cantos da terra Vida, vida, vida Vida, vida, vida É isso aí Vamos que vamos